Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro é um cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, eu vou falar sobre o Sérgio Santos Rodrigues ter comentado que não tentará a reeleição no Cruzeiro em 2023 e o presente está no segundo mandato, que vai até dezembro do ano que vem e o clube deverá passar por uma eleição entre outubro e novembro do mesmo ano, 2023. Então, tipo, o Cruzeiro vai ter aí mais um ano pra trabalhar essa questão toda e a gente espera que tudo se resolva, né? Que o Cruzeiro consiga aí, né? Meio que um novo presente também legalzinho, né? Eu acho que o Sérgio Santos Rodrigues foi ruim no futebol, né? Não conseguiu meio que administrar também o time quebrado, né? E etc. Mas ele foi importantíssimo pro Cruzeiro não acabar, né? Graças a ele, o Cruzeiro existe hoje, né? Então, tipo, ele foi importante pro Cruzeiro existir, vamos dizer assim, né? Ele conseguiu a SAF e ele, mano, foi um dos presidentes importantes aí. Marcou seu nome na história até pela mudança da SAF e pela volta por cima de um clube quebrado igual o Cruzeiro estava, né? Ele foi importantíssimo nesse quesito, né? Pra clube empresa. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido pra vocês. Como todo mundo sabe, a gente tá com uma nova parceria aqui no canal, que é um XBet. Melhor empresa de apostas no mundo todo, né? Lá tem as melhores horas, pagamento rápido, saque rápido também. Tudo via Pix, se você quiser, né? E tem também um negócio bacana que é pra você criar sua conta lá com apenas um clique, né? Eles te dão o ID e a senha, né? Sem você precisar colocar dados seus, nem nada. Já vai estar tudo pronto. Isso aí é uma coisa que eu recomendo pra caramba, porque eu uso... A minha conta é com clique também, é tudo ótimo, cara. Eu gosto demais de um XBet, né? Muito prático, muito fácil de mexer, né? E sem essas burocracias todas, beleza? Galera, o link vai estar aí no comentário fixado. Você entra no link e coloca o nosso cupom CABLOSO pra você ganhar umas vantagens muito bacanas nos depósitos, cashbacks, nem muitas promoções e ofertas bacanas aí pra você fazer aí boas apostas e ganhar uma grana extra, né? E, mano, com essa grana extra você pode curtir pra caramba, certinho? Eu uso e eu recomendo um XBet. Link no comentário fixado, uso o nosso cupom CABLOSO e vem ser feliz. Então, nós somos o Celeste, vamos falar sobre o Sérgio Santos Rodrigues, que garantiu nesta quarta-feira, dia 18, que não buscará um terceiro mandato como presidente do Cruzeiro. Portanto, ele deixará o cargo em dezembro de 2023 e a declaração foi dada durante participação no podcast Um Centavo, da TV Alterosa de Varginha, no sul de Minas. E ele falou assim, ó, abre aspas. Já antecipando com maior tranquilidade, não tenho vontade, não quero e não serei candidato em 2023. Cumpri meu papel e não serei candidato à reeleição. Não vou tentar. Tudo na vida você tem que ter motivação e propósito. Meu propósito no Cruzeiro está cumprido. Meu propósito era esse, pegar o clube no pior momento da vida de ele e entregar ele melhor do que eu peguei. Esse negócio de tentar uma reeleição pra falar que eu sou presidente não é comigo. Eu cumpri meu papel, não faz sentido. Isso foi o que complementou o mandatário que poderá ser candidato a deputado federal em outubro deste ano, segundo ele mesmo aí tinha falado, né? E em teoria, o Sérgio, ele nem sequer poderia se candidatar pra um terceiro mandato consecutivo, né? Porque de acordo com o artigo 21 do Estatuto do Cruzeiro, só é permitido uma reeleição pro cargo de presidente e vice e ele foi eleito pra um mandato tampão em maio de 2020 e se reelegeu pro triênio de 2021-2023 no pleito realizado em outubro de 2020. Em novembro de 2021, mês após a reeleição de Sérgio, uma comissão formada por conselheiros do Cruzeiro sugeriu uma nova redação pro Estatuto. Um artigo desse documento buscava mudar a regra sobre a reeleição, permitindo um terceiro mandato pra casos como o de Sérgio, eleito inicialmente pra um período tampão. E ele falou assim, ó. Caso a nova eleição prevista no segundo artigo, né, desse artigo, no segundo parágrafo desse artigo, ocorra no último ano de um mandato do presidente e dos vice-presidentes do Cruzeiro Esporte Clube, a ocupação de cargo não será computada como um mandato cumprido pra fim de reeleição. Isso é o que dizia um trecho da proposta do Estatuto. E, no entanto, essa nova proposta de Estatuto nunca foi votada e, após o pedido de associados, a Justiça concedeu uma liminar ainda em novembro de 2020, suspendendo a convocação da Assembleia Geral. E, sem acordo político, o novo encontro nunca foi marcado pra aprovação do texto, né, e ficou por isso mesmo, né. E, assim, galera, a gente sabe, né, o Sérgio, pelo que parece, ele poderia sim se candidatar de novo, viu, por incrível que pareça, ele pode sim, né, porque ele foi eleito principalmente pro mandato tampão, foi há alguns meses, né, e isso aí não contaria, né, mas ele não tá interessado também, né, e eu acho que a ideia dele mesmo, né, foi só essa, né, ah, eu vou ficar aqui, vou tentar tirar o Cruzeiro das mãos dessa galera, né, ele sabe que lá é bem tóxico, né, a gente viu isso, a guerra entre eles, e os conselheiros durante as reuniões, a gente sempre via ele falando, batendo boca com o conselheiro, né, e a gente meio que, eu, 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 pelo menos, né, eu fico com um sentimento, assim, de que ele tava numa luta contra a galera lá de dentro, né, uma luta política, talvez, né, pode ser, né, e ele conseguiu vencer, né, ele conseguiu o apoio da galera, aí eles aprovaram a venda da SAF e aí tudo deu certo. Agora, mano, pega o baile, eu não sei nem quem que vai querer ser presidente do Cruzeiro, claro que vai ter pessoas aí, né, interessadas em ser presidente do clube, né, lembrando que o clube social, ele não tem mais nada a ver com o futebol, ele é o clube social lá das piscinas, de tudo, né, Então, tipo, talvez alguns esportes olímpicos também, né, mas não tem nada a ver com o esporte hoje no Cruzeiro, que o Cruzeiro tem, né, vamos dizer assim, tirando, vamos dizer, tirar alguns aqui, né, tirar o vôlei, que é do Sada, tirar o Cruzeiro futebol, que é do Ronaldo, né, e o futebol americano, né, que tem, ele é uma empresa também que cuida, e basquete tem outra empresa que cuida, né, então, tipo, o Cruzeiro, hoje, a associação, ele tem alguns esportes até, né, lá dentro, né, mas isso aí é esportes olímpicos mesmo, e, tipo, né, no momento, só esses aí que estão sendo administrados mesmo, né, mas a gente não sabe qual vai ser o futuro aí, né, a associação vai ficar mesmo só pra bocha mesmo, né. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos, e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri